Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje pra falar justamente, fomos enganados meus amigos? Fomos engambelados? Nos trataram feito trouxas? Exato, isso tu vai ver só aqui no Budo Repórter, ou é Globo Repórter? Não lembro, é Globo Repórter não, porque o Globo Repórter ia falar Bem feito, gamers, se fuderam! Mas beleza. Porque querendo ou não, a gente teve afirmado, não só por um senador, mas mais senadores, que essa semana teríamos a votação da PEC 51-2017. Pior ainda, tivemos o presidente do Senado afirmando que ele iria pautar a PEC, e que ele considerava a reivindicação justa, que ele considerava que era um pedido justo e que nós gamers pagamos impostos abusivos. Mas, mas, infelizmente, até o momento, nada foi pautado. Tivemos duas sessões deliberativas remotas confirmadas para essa semana, e uma irá acontecer hoje. E até o momento, a gente não tem a pauta confirmada, exatamente. Porém, infelizmente, até o momento, a PEC 51-2017 não está presente. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber do que a gente está falando, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Bem, amigos, realmente bizarro, realmente preocupante, realmente grave. Porque, para quem não sabe, o Senado vai entrar em recesso, vai entrar de férias muito prontamente. O Senado entra de férias no início de dezembro, e depois disso daí, a gente só tem qualquer tipo de votação, de qualquer tipo de sessão para o ano 2021. Ao longo das últimas semanas, a gente vem, sim, obtendo vários e vários senadores apoiando essa causa. Fernando Collor, Rigofe, Teumário Mota, vários. Flávio Arnes, Fabiano Contarato, agora mais recentemente, todos eles apoiando a PEC. E, claro, a gente teve até mesmo o Teumário Mota vindo a falar que, essa semana, provavelmente, teríamos alguma novidade. O que o Teumário Mota falou? Teumário pegou e citou. Rafael Lima, essa semana já vamos nos reunir para definir as pausas da semana. Espero que a PEC esteja em destaque. Ele realmente afirmou que estaria? Não. Só que ele nos deu, de certa forma, um norte para falar, olha, vamos nos reunir para pautar os projetos de emenda, os projetos de lei e tudo mais. E a PEC 51 pode estar em destaque. Só que tivemos, então, revelado o que vai acontecer, o que aconteceu, quer dizer, no dia de ontem, né? No dia de ontem tivemos já a hora do dia. E era simples. A gente teve projeto de lei complementar número 133, a gente teve projeto de lei número 5.029, projeto de lei 3.364 e tivemos projeto de lei 3.300 e... não, 3.819. Só para vocês terem ideia o quão é bizarro, todos esses projetos são do ano de 2020. Não tem nada do ano de 2018, 2019, 2017, então nem sonhando. Tivemos quatro projetos do ano de 2020 e temos lá parado um projeto que está lá desde 2017, que foi aprovado no CCJ em 2019 e que está há um ano parado, há mais de um ano parado. Aí, então, tivemos uma outra atualização do dia de hoje, do dia de hoje, que é dia 19 do 11, né? Perfeito. E lá também temos três projetos de lei na sessão deliberativa remota do dia 19 do 11 e os projetos são Projeto de Lei 172, 2020, Projeto de Lei 6.549, de 2019 e Projeto de Lei 4.558, de 2020. Essa pauta ainda não foi confirmada, viu? Deixando claro aqui. Pode ser que eles alterem? Pode ser. Mas, como eu citei o Bernardo, que me mandou esses prints, eu não acredito que alterem. É muito complicado, porque realmente no Senado as coisas não vêm por ordem. O que chegou primeiro vai ser votado primeiro. Não, não é assim. Depende exclusivamente de uma pessoa, que é o Davi Alcolumbre. E a gente, de certa forma, até confiou no Davi dessa vez, porque o Davi foi a público. Vou botar alguns prints aqui na tela. O Davi foi a público. Ele mandou mensagens, falou que a PEC era justa, que a reivindicação era justa, que teríamos ela pautada, que ela será pautada, que ela será votada. Ele foi e falou, ele foi e falou, ele foi e falou. E o que ele fez? Parece que nada. Porque quem define a pauta, por mais que os outros senadores peçam e falem e articulem, sempre vai ser o presidente, meus amigos. É poder do presidente do Senado pautar ou não pautar. E ele escolheu, novamente, não pautar. Hoje, o que a gente pode fazer? Tu me pergunta, Kardia. Caras, a gente pode pegar, eu vou lá no Twitter, vou levantar mais uma vez a PEC 51, como hashtag, vou fazer pressão. Se você não conhece o Twitter, vai estar aqui no primeiro comentário fixado. A gente vai lá reclamar. Vou marcar o Davi Alcolumbre. Vou marcar o teu Mário Mota. Vou marcar os outros políticos. E fazer pressão. Só que, realmente, eu fico decepcionado, porque parece que essa balela vai pra mais um ano. Parece que essa brincadeira vai pra 2021. Sendo que 2021, a gente tem outra batalha mais difícil, que é a Câmara dos Deputados. Muita gente me pergunta, Kardia, o que tu acha que é mais difícil? A Câmara dos Deputados ou o Senado? Cara, infelizmente, eu acho que a Câmara é o mais difícil. Porque a Câmara é um número muito grande de deputados. Vou botar uma imagem aqui, ó. Fiquem ligados. E a gente precisa de dois terços desses deputados. É muita gente. É muita gente. Muita gente na Câmara. E, como eu disse, infelizmente, a gente vai ter que conversar praticamente com todos. Fazer pressão em todos. Fazer pressão em vários partidos pra que os líderes influenciem os seus correligionários a votarem igual. Só que a gente, pelo menos, teria ela passada para a Câmara dos Deputados. A gente teria já uma nova batalha. A gente traçaria novos planos. A gente traçaria novas estratégias. Talvez a gente influenciasse outros youtubers de falarem a respeito. Claro, porque tivemos aí redução de IPI. Logo depois, aprovação da PEC no Senado. E agora ela vai pra Câmara dos Deputados. Muitos youtubers iam querer falar a respeito disso, porque aí eles começariam a acreditar no projeto. Só que não. O Davi Alcolume não pauta. Não pauta. O senador Teomário Mota vem e fala vamos fazer pressão para que a PEC seja pautada essa semana. Cadê a pressão? Cadê a pressão? Cadê a pressão? Essa é a pergunta. Cadê a pressão? Onde que estão esses caras indo no Twitter? Onde que estão esses caras gravando vídeo? Onde que estão esses caras cobrando lá no plenário? Somente o Teomário, somente o Reguffi, somente o Collor. Até hoje falaram da PEC que eu tenho em plenário. E eu peço, pelo amor de Deus, vamos marcar esses caras hoje no Twitter. Vamos marcar todos eles pra que eles falem mais. Porque mesmo que a PEC não seja aprovada hoje, quer dizer, passada, né, pra votação hoje, eles precisam de fazer pressão pra que ela seja pautada na semana que vem. Porque se chegar dia 2 de dezembro, se chegar dia 2 de dezembro e a gente não tiver essa PEC pautada, meus amigos, aí a gente tá atrasando em mais um ano essa brincadeira. Porque aí, novamente, a PEC vai lá pro Senado, vai estar novamente em ordem do dia, vai esperar o presidente do Senado pegar e aprová-la, quer dizer, pautá-la, pra que ela seja, então, votada e aprovada. E só depois ela vai pra Câmara dos Deputados. E aí, eu falo categoricamente, categoricamente, a gente não tem PEC 51-2017 aprovada até 2022. E o que é bizarro é que a PEC, meus amigos, ela não é, ela não é só redução de impostos para os gamers. Não! Ela permite ao Brasil condições de atração de empresas, fabricantes de consoles, como Sony, Nintendo e Microsoft. Ela permite investimento em tecnologia, coisa que o Brasil precisa, porque o Brasil hoje não tá produzindo nada de bem tecnológico. Até a Positivo só compra as coisas aqui. Só compra. Só compra de fora e trás pra cá. Geração de empregos e uma arrecadação de receita de impostos muito maior, porque se reduz os impostos, se dá fim aos impostos, vai se arrecadar de outra maneira. Seja com funcionários contratados, seja com curso de capacitação, construção de empresas, vai se arrecadar muito mais. Evita que as pessoas tenham que sair em viagens internacionais pra buscar seus consoles. Evita que exista pirataria. Só que os caras não pensam nisso. Eram 10 mil empregos na Zona Franca de Manaus, meus amigos. Durante o ano de 2014, quando a Sony e a Microsoft se estabeleceram aqui para fabricar Xbox One e PS4, foram 10 mil empregos criados. 10 mil empregos criados. E esses empregos foram pro ar. Em 2017, a Sony foi embora daqui. Em 2019, a Microsoft foi embora daqui. Eles não querem produzir console aqui, porque é imposto em cima de imposto. Tu acha que é só imposto pra gente? Pra gente, consumidor final? Pro fabricante é mais ainda. É mais ainda, meus amigos. O fabricante só se fode aqui. Vocês entendem que realmente é mais barato produzir um console lá na China, pagar o transporte pra cá, trazer o console, pagar os impostos, e ainda é mais barato do que pegar e produzir um console aqui hoje por causa dos impostos que ainda tem as fabricantes, que as fabricantes sofrem. Sem contar que eles não entendem nada das leis, tanto para contratação de funcionários, quanto para também importação de peças. Porque o Brasil é uma confusão enorme. Os caras falam que, cara, a gente não consegue entender o que a gente pode fazer e o que não pode fazer no Brasil. Porque querendo ou não, é tudo tão confuso. E a PEC é mais um desses exemplos. O presidente do Senado vai a público, responde um monte de mensagem no Instagram, responde um monte de gente, fala que vai ser pautada e cadê a pauta? Certo, Cádia, ele não falou que ia ser em 2020, ele não falou que seria essa semana, meus amigos, isso daí pra mim é o básico, é claro que tem que ser em 2020. Beleza, ele pode não falar essa semana, mas a gente tem quantas semanas pra ser votado isso? Ele falou que vai ser votada, que vai ser votada em breve, ele falou. Pra mim, em breve, é o mesmo mês que eu tô, no mínimo. Não é 2021. 2021 é breve? Breve pra quem, meu irmão? O Davi Alcolumbre, ele tá mais preocupado com a reeleição dele, e parece que muitos outros políticos também estão preocupados com isso. Só que ele deveria lembrar, sim, caras, que reeleição para cargo de presidente no Senado é inconstitucional. E além de se queimar, você simplesmente vai fazer com aquele público que tem que votar pra ti, lá em 2026, pensar, cara, vou votar nesse maluco não, somos 67 milhões e ele finge que não escuta a gente, por que eu vou votar nesse maluco aí? Hein? É bizarro, meus amigos, é bizarro. Eu estou literalmente consternado, porque a votação, ela tinha que ter acontecido ontem e tinha que acontecer hoje. Por mais que a gente não tenha, até o momento, até o momento, a gente não tem a pauta confirmada, é muito difícil que eles alterem a ordem do dia atual, presente, para pautarem a PEC, e assim a gente poder ficar feliz, pelo menos durante algumas horas. É muito difícil eles alterarem, porque eles já deixaram algo meio que pré-organizado. Só que, volto a dizer, olha o quão bizarro é, a gente tem cinco projetos para ser, cinco não, seis projetos para ser votados de 2020, e temos um projeto de 2019. Agora, o nosso projeto de emenda constitucional, que visa, claro, equilibrar essa conta de gamers e o que a gente dá para o Estado, está lá desde 2017, e os caras estão rindo da nossa cara. A verdade é que, pelo jeito, meus amigos, da visão ao Columbre, está rindo da nossa cara também. Porque ele foi lá, falou o que iria falar, talvez muita gente tenha diminuído de cobrá-lo, e agora ele está aí, ó. Ah, deixa para 2021, os nerds ter tudo aí, deixa para 2021, estou cagando, estou cagando, estou cagando. Muito triste, meus amigos, muito complicado, e infelizmente, eu venho aqui para trazer essa resposta para vocês. enquanto a gente estava esperando voltar a ser essa semana, porque é o que nos haviam prometido, pelo jeito, essa semana não vai ter. Comentem aí a respeito disso tudo, eu espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto primeiro que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da ganga, aquele abraço, e fui! Tchau! Tchau!